As loterias não funcionam só como casas de apostas. São locais onde muita gente também paga contas e recebe benefícios sociais. E a partir de agora está autorizado o funcionamento por mais 20 anos das loterias que existem antes de 1999 e que não passaram por licitação. Com a sanção da lei, as loterias do país passam a seguir uma mesma regra de funcionamento. Até 1999, o serviço para operar uma casa lotérica era distribuído pela Caixa Econômica Federal a partir de um credenciamento. Depois desta data, uma lei estabeleceu que todas as unidades seriam licitadas e os contratos, então, poderiam ser prorrogados por 20 anos. Ficaram de fora desta norma 6.310 casas lotéricas. Para terem um direito garantido, elas primeiro perderiam as antigas permissões até 2018 e depois disputariam a exploração do serviço em pregão eletrônico. Este entendimento foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União que determinou que os exploradores de serviços de loterias teriam de seguir a mesma regra no país. Mas no Congresso Nacional, esta orientação do TCU foi derrubada e as casas lotéricas que conquistaram o direito de explorar o serviço antes de 1999 também tiveram os contratos prorrogados por mais 20 anos. As casas lotéricas funcionam como correspondentes bancários, onde as pessoas podem pagar contas. Pago contas, jogo. É mais prático, fica perto do trabalho, do movimento, pega o ônibus, vai para casa. Não precisa pegar fila de banco. Geralmente paga a conta. Porque é mais rápido, é mais comididade, é bem melhor. Geralmente é para fazer jogo, pagar alguma conta, né? É isso que eu venho depositar algum dinheiro. Eu acho mais rápido, né? É sempre mais rápido. Nas 13.216 loterias do país, quem participa de programas sociais como Bolsa Família também pode receber os benefícios. Tantas e tão importantes conquistas justificam nosso compromisso inarredável com a continuidade do Bolsa Família e com a sustentabilidade das lotéricas. A rede de mais de 13 mil unidades lotéricas do país continuará sendo decisiva para que os benefícios sejam pagos em dia. A presidenta Dilma Rousseff também justificou a importância da sanção da lei no país. A lei que eu acabo de sancionar aqui hoje é curta e simples, contendo apenas três artigos, um dos quais garante sua vigência imediata a partir de hoje. Seu alcance, no entanto, é amplo, pois ela oferece uma perspectiva clara de futuro para 46% dos agentes lotéricos do Brasil.